Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen e bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. Sexta-feira nós tivemos no meu reino, não sei se foi pra todos vocês, foda-se, o evento Mais Do Que Gemas, combinado com o evento de poder, vieram os dois juntos, e mulher adora gastar, então eu tava no paraíso e eu vou sair gastando gemas e aceleradores adoidado, e eu tentei gravar o máximo possível disso pra vocês. No entanto, como eu sei que algumas pessoas, quando vão procurar os meus vídeos, estão procurando por uma coisa específica, eu vou compartimentar isso em alguns vídeos, então esse vídeo eu vou mostrar só as pesquisas, um outro vídeo eu vou mostrar algumas partes de construção que eu fiz, e as outras coisas vão estar misturadas, eu fiz também um pouco de treinamento, então provavelmente vai ser um vídeo também de treinamento, falando algumas coisas sobre treinar tropas, algumas dicas, mas isso vão ser nos próximos vídeos. Esse aqui vai ser só sobre pesquisas e também algumas outras coisas que vão aparecer no vídeo ao longo do caminho, e eu vou comentando isso, mas eu vou compartimentar pra tentar deixar o mais curto e específico possível pra quando vocês forem pesquisar alguma coisa, vocês conseguirem encontrar isso fácil. Então aqui, vamos começar com pesquisa, eu tinha uma pesquisa já de nível 10, faltavam duas pesquisas de nível 10 pra poder desbloquear as outras, porque eu não sei se vocês já chegaram nesse nível, ou se não sabem, algumas pesquisas barram outras pesquisas, você tem que ter essa pesquisa precedente pra poder fazer a próxima, isso já tem no início do jogo, mas na hora que você chega num determinado nível, você precisa daquelas três principais de ataque, defesa e saúde, que eu não lembro, acho que é formação de ataque, formação defensiva e fitoterapia, vocês sabem com isso que eu tô falando. Eu já tinha uma no nível 10, que era a de ataque, eu tava, aqui vocês estão vendo que eu tava fazendo a de defesa, eu já tinha deixado ela lá por quase um mês, eu acho que eu não fazia nenhuma pesquisa, que ela tava lá rodando no tempo natural, e ainda faltava fitoterapia, que tava no nível 9 pra eu passar pro nível 10, pra poder desbloquear as subsequentes. Então, hoje nesse vídeo, eu vou mostrar quanto tempo você precisa de acelerador pra passar uma dessas do nível 9 pro nível 10, quanto você precisa pra passar a cartografia, e as mais pra frente, do nível, até o nível 9. Então, fica ligado no vídeo pra você pegar essas informações e você já se preparar pra isso. Então, vocês podem já ter uma ideia de quanto acelerador eu gastei e recurso. Então, aqui eu tava com essa pesquisa, ainda faltavam 33 dias pra fazer ela, mas como tava com esses dois eventos combinados, eu fui no Rei e eu implorei pra ele, falei, por favor, lança um buff de pesquisa no Reino, e ele lançou, depois de muito tempo, eu pedia pra um, falava, ah, você tem que falar com fulano, pro fulano lançar, falava com fulano, fulano não respondia. Mas, enfim, ele lançou. E daí, eu acelerei as pesquisas, na minha pesquisa que tava lá guardada. Uma coisa que eu sempre faço, e uma dica pra vocês é, nunca termine uma pesquisa se você já não tá em mente com a próxima que você vai fazer. Se você não tem o recurso suficiente pra começar a próxima, ou se você não tá com os buffs ainda prontos, espera pra poder acelerar a sua pesquisa pra começar a próxima, porque esse tempo que a sua academia fica parada, você poderia estar gastando com a próxima pesquisa já rodando ela. Então, espera que tá tudo certinho pra poder começar. Então, enquanto eu tava ainda procurando pra lançar o buff e pegar os títulos, eu deixei rodando. Assim que lançou o buff, eu fui lá e acelerei. E o meu cavalinho já tava indo lá pegar a runa. Importante também, tem muita gente que não sabe, isso é básico. Você primeiro pega a runa, depois você inicia a pesquisa, porque o que vai valer pra sua pesquisa é aquele tempo que tá contando no início dela. Ou seja, esse tempo que tá lá escrito no início da sua pesquisa é o tempo que ela vai demorar pra fazer. Obviamente, depois tem as ajudas, mas elas estão contadas naquele tempo inicial. Então, primeiro você pega a runa e depois você começa a pesquisa. Se você pega a runa e depois você começa a pesquisa, isso não vai valer de nada. Isso é básico, eu sei. Mas tem muita gente que não sabe. Aqui também tem um outro truquezinho que vai aparecer pra vocês, que é esse pedido por cientista ou arquiteto, ou seja o que for, que você queira colocar no chat do reino. Muitas vezes, quando você tá falando no kingdom chat, o que acontece? Você manda uma mensagem e daí você tem que esperar 10 segundos pra mandar a próxima e você manda a próxima e não aparece. Acontece muito, tipo, você pediu um título e a pessoa fica, tipo, você não falou nada. Porque tem muito desses bugs no chat do jogo. Então, essa é uma maneira de você burlar esse bug, que é você colocar um marcador na sua cidade e escrever o que você quer, cientista, arquiteto, general, e compartilhar o marcador. Que daí você já tá fazendo a sua pesquisa, já tá dando a localização, todas as informações compartimentadas numa mensagem só. Fica muito mais fácil pra pessoa que vai te dar o título te encontrar e te dar o que você precisa. Então, aqui eu tava com a Runa, o Buff, na aliança com uma tech máxima. Minha tecnologia pessoal pra pesquisa também tá no máximo. Tem Runa, tem tudo. Só tava faltando o título aqui, que, no caso, o rei lançou o Buff, mas ele não colocou nenhum Ruler. Isso deixou todo mundo muito irritado, porque ele lançou o Buff e, tipo, levou quase uma hora pra gente conseguir um Ruler pra poder dar os títulos. Então, todo mundo ficou um pouquinho irritadinho com isso, mas o fim deu tudo certo. Então, eu vou mostrar já o próximo, que é o que eu tava esperando. Nesse meio tempo, eu vou deixar aqui pra vocês também. Eu, como tava rolando mais do que gemas, eu passei e mandei meu VIP 9 pro VIP 10. Tá aí pra vocês. Eu passando do VIP 9 pro VIP 10. E já ganhei minha primeira esculturinha de lendária. Então, peraí que levou um tempinho. Eu parei de gravar, obviamente, né? Ficar gravando até eles darem o título. Até que, enfim, o Ruler ficou online. Então, aqui tá pra vocês o tempo mínimo pra você fazer uma pesquisa do nível 9 pro nível 10, ou seja, com todos os Buffs possíveis. O mínimo que você vai ter de tempo inicial pra sua pesquisa vão ser 90 dias e 23 horas, ou seja, 91 dias. Então, eu coloquei pra pesquisar. Depois eu fiz algumas construções que vai estar no outro vídeo. Então, a gente vai passar pro próximo. Então, aqui a gente tem o tempo depois de receber 30 ajudas da aliança. Ou seja, se você tiver todos os Buffs no início da sua pesquisa e depois da sua pesquisa você receber 30 ajudas da aliança, o tempo mínimo, ou seja, esse é o mínimo do mínimo, ou seja, não tem mais nada que você pode reduzir desse tempo, são 67 dias e 6 horas pra você fazer uma tecnologia do 9 pro 10. Ou seja, esse é o tempo mínimo do mínimo, contudo, pra fazer a tecnologia do 9 pro 10 dessas tecnologias vão ser 67 dias e 6 horas. Então, eu acelerei essa tecnologia. E vamos começar a próxima. Depois dessa, a que desbloqueia seria a cartografia. Ou seja, aqui eu já tô com o cientista, todos os Buffs, mesma coisa pros anteriores, todas as pesquisas daqui pra frente são com todos os Buffs, então não vou ficar repetindo isso. Então, o mínimo pra cartografia do nível 4 pro 5, ou seja, pro nível máximo, são um dia, 24 horas, pra você fazer a cartografia do nível 4 pro nível 5. Então, aqui a gente coloca ela pra pesquisar, e pede ajuda da aliança, e o próximo vídeo, deixa eu ver, é o tempo mínimo dela com todos os Buffs, com todas as ajudas. Ou seja, a cartografia com 30 ajudas, ela vai cair pra 17 horas e 40 minutos. Um pouquinho mais, né, porque o tempo de eu ter visto que já tinha terminado todas as ajudas, eu consegui o título de cientista, então provavelmente aí vão ser 18 horas, um pouquinho menos de 18 horas com as 30 ajudas e todos os Buffs. Então, aqui a gente acelera, e vamos pra próxima pesquisa. Eu resolvi fazer corpo médico, mas passar os níveis de 4 pra 5, 5, 6, corpo médico e acampamento são a mesma quantidade de tempo, então o que você vê aqui no acampamento, saiba que vai valer o mesmo pro corpo médico. Então, passar do nível 4 pro nível 5 do corpo médico, com todos os Buffs, são 3 dias e 9 horas. Então, colocamos aqui pra fazer e pedimos a ajuda da Aliança. Então, no próximo vídeo, alguns minutos depois, aqui a gente já tava com todas as 30 ajudas da Aliança, ou seja, blá, 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 com mais 30 ajudas, você tem um tempo mínimo pra passar do nível pro outro, de 2 dias e 12 horas pra você fazer o acampamento. E aí a gente acelera, acelera, acelera. Agora, vamos ver do nível pro outro. Do nível 5 pro nível 6. São 6 dias e 19 horas. Vocês podem ver aqui que eu cliquei nas duas Alianças, nas duas tecnologias, pra vocês verem que realmente é o mesmo tempo pros dois. Os dois agora estão no mesmo tempo. Então, é o mesmo tempo de você passar do 5 pro 6 do corpo médico e pra... pro acampamento e pra todos os outros níveis. Então, aqui a gente vai passar do 5 pro 6. Precisava de recurso. recurso, muito recurso também. Se você for fazer isso de última vez, guarde recursos. Então, beleza. Vamos esperar as ajudas da Aliança. Ok, aqui a gente tem ele. Eu não acelerei nada ainda. Ou seja, o corpo médico, do 5 pro 6, com todas as ajudas da Aliança e todos os buffs possíveis, você... O tempo mínimo pra ele vai ser 5 dias. 5 dias e alguns minutos ali. Então, vamos acelerar isso. Do 6 pro 7. São 13 dias. Pera aí. 13 dias e 15 horas. Do 6 pro 7, com todos os buffs. Pede pra acelerar. Então, depois de você acelerar tudo, o tempo mínimo que você vai ter do 6 pro 7, serão 10 dias. Depois de todas as ajudas. o tempo mínimo com todos os buffs vai ser 27 dias e 7 horas. Então, você vai lá, pede ajuda. Com todas as 30 ajudas, isso vai cair pra 20 dias. e 4 horas e meia. Coloquem sempre uns minutos a mais, uns minutos a menos. Do 8 pro 9, vão ser... com todos os buffs, lá, 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 lá. Vão ser 54 dias e 14 horas, o mínimo, do 8 pro 9. E depois que você pegar todas as ajudas, isso vai cair pra 40 dias e 9 horas. depois que você acelerar tudo, ele vai pedir pra você passar pro nível 10, o corpo médico, você vai ter o pré-requisito de ter academia no nível 25, praças combinadas no 25, e o acampamento no nível 10. Ou seja, daqui pra frente, quando eu chegar lá, eu falo pra vocês quanto tempo vai levar pra você ir do 9 pro 10. Mas, de pesquisa, eu vou parar por aqui. Depois disso, eu já tava bem baixa em aceleradores, então, como eu tava competindo no evento de aumento de poder, eu fiz algumas pesquisas menores pra poder ganhar poder mais fácil do que se eu fizesse o acampamento do 5 pro 6 e fizesse o mesmo processo, porque eu não tinha acelerador, eu podia até comprar com gema, mas meus gêneros estavam direcionados pra outro campo. Então, eu fiz algumas pesquisas de econômicas, e algumas pesquisas tipo arquearia, essas coisas que eu ainda não tinha pesquisado, que com menos aceleradores eu conseguiria aumentar mais rápido de poder. Então, é isso por hoje, espero que tenha respondido as perguntas de vocês sobre pesquisas, as pesquisas subsequentes, os requisitos de tempo, que eu sei que é uma dúvida bem recorrente, eu também tinha essa dúvida, e eu gostaria que tivesse algum vídeo sobre isso, então, aí tá. Pode, vou cortar. Então, espero que tenham gostado, não esqueçam de compartilhar pros seus amigos que também têm dúvidas, compartilhar os vídeos ajuda muito o canal, se inscreve no canal também pra você ficar por dentro dos próximos vídeos sobre construção, sobre treinamento e várias outras dicas que eu vou dar, e não esqueçam de, eu já falei do like? Dá o like de novo. E assistam os outros vídeos também do canal. tchau, beijos.